E aí galerinha do canal Conteúdos Musicais, eu sou Pedro Luiz e eu venho com mais um assunto pra você interessante. Então dá o joinha, compartilha, se inscreve no canal e ativa as notificações para ficar inteirado, hein? Então roda a vinheta, meu produtor! Então sem mais delongas, vamos para o assunto de hoje. Eu vou passar pra vocês uma dica, configuração de voz no Cubase 11. E é isso aí, espero que vocês gostem, então vamos nessa. Hoje eu tô usando esse microfone aqui comum mesmo. Ah, eu tenho um condensador aqui, poderia ter colocado um condensador. Mas a maioria da galera aí quando começa, né, começa com microfones em comum, uma placa menor, né? Então nada melhor do que fazer com esse cara aqui. A priori eu fiz o seguinte, vamos para a configuração, né? Vamos para a configuração aqui do Cubase. Aqui no meu canal de entrada, aqui no meu canal de entrada, eu fiz o de Acer. Eu coloquei um compressor, mono, não se esqueçam, compressorzinho mono. Fiz aqui as minhas configurações de voz, coloquei um gate, certo? Pra dar aquela fechadinha, pra não ficar aqui, né? É, pra não ficar o som da sal, né? Pra poder fechar, pra não ficar o vento, né? Eu fiz aqui o seguinte tratamento. Eu vou falar um pouco, eu vou passar aqui pro áudio. Não vai ser mais o áudio da câmera, vai ser o áudio do microfone. Então vamos contar até três, né? Um, dois, três, áudio do microfone. Então é o seguinte, galera. Essa é a configuração de voz que ficou, certo? Pra fazer locução, pra cantar. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham pegado aí alguma coisa, entendeu? Dessa explicação meia bruta. Mas vai dar certo. É nóis! Compartilha, dá o joinha. Espero que vocês tenham gostado aí. Cuida! Cuida, vai praticar, cara. Show! Valeu! É nóis! Canal Conteúdos Musicais agradece. Se inscreve, dá o joinha. E ativa as notificações para outros assuntos. Valeu, meu chapa!